O que é a situação cultural? Funciona. Esta é a situação cultural. Segundo um relatório recente da OCDE, Portugal é o país em toda a OCDE onde a mobilidade social em termos institucionais é mais baixa. Um pobre em Portugal mora 5, 5 gerações a sair da pobreza, em média. Digitais não são livros em PDF. Manuais digitais. Aplausos. 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 Aplausos.